3 de março, a bem-aventurada Maria Conceição Cabreira Arias de Armida. Esses espanhóis têm sobrenomes longos. Essa mexicana que nasceu em 1862 e morreu no México mesmo, em 1937. Uma bem-aventurada do nosso tempo, quando criança, saúde bem fraca, quase morreu. Em 1884, casou com Francisco Armida e o casal foi muito amoroso, cederam muito bem. Tiveram nove filhos e em 1901 ficou viúva. E atenção, ela era mística, profundamente mística, contemplativa e sábia. E a experiência espiritual desta mulher iluminou jovens, sacerdotes. E tem a congregação, então, dos missionários do Espírito Santo, que bebe desta mística, desta espiritualidade. Vejam aí, a mãe de nove filhos fica viúva e se torna mãe espiritual de sacerdotes missionários. Morreu em 1927. Ou melhor, morreu em 1937. E paciência, mesmo que a gente troque um pouco as datas, ela é do nosso tempo. Amém. Santos e Parentes Um oferecimento Barbieri Imóveis Automóveis e Chaves Fone 3242-1040 Rua Henrique Lenze 504 Nova Prata Estofaria Selito Fone 5499613-7937 Arbin, ar-condicionado e refrigeração Fone 5499619-9001 Prata Brinquedos Variedade em brinquedos, presentes, livros e material escolar Enger Energia e Engenharia Fone 5499710-3365 Sítio Luz da Esperança Fone 5499673-5298 Fone 54997-5296-7201-2353-5296-14224-1-35356-5396-10401-org-6401-2353-1-4303-5301-6501-6501001-3403-531-431-4301-4302-4301-4302-1-4302-4301-4303-6201-2353-5301-4301-4302-4301-3301-3401-4302-5302-4302-4302-7201-4301-4301-4301-4301-4301-4301-4302-6401-4301-4302-8501-4301-4301-4301-4302- Obrigado.